O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começou a pagar na terça-feira os benefícios com reajuste para aposentados e pensionistas. O calendário será seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Para aqueles que recebem o salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, segurados com renda mensal acima do piso nacional, terão seus pagamentos creditados a partir do dia 1º de fevereiro. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.433,57 a R$ 7.087,22. Já para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212,00 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.